Pronto, meus amor, continuando o nosso passeio pelo trilho aqui do Solares. Agora nós estamos chegando no lugar onde eu arranquei a minha planta, onde nós pegamos um pedaço do galho daquela planta que vocês viram na sala. Ah, eu quero fazer, estou fazendo mais de um vídeo, por quê? Porque é muito delicioso estar aqui e eu quero trazer vocês para passear junto comigo nesse lugar. Quero mostrar para vocês as coisas que tem por aqui. A gente passeia muito. Chegou, chegou. Gente, foi exatamente daqui que eu tirei a planta que vocês veem lá no canto da sala. Foi daqui, gente. É essa aí, ó. É daqui, está vendo? Ela dá em galho, meus amor. Ih, gente, olha o que tem aqui. Um pezão de pimenta, olha isso. Plantar um pé de pimenta aqui, ó. Um pezão de pimenta. Foi daqui. Eu indo para casa, eu vim aqui, quebrei um galho, botei lá no terreiro, lá no quintal. Quando eu vi, brotou. Eu amo essa planta. Eu acho ela a coisa mais linda. Eu acho essa planta a coisa mais linda. Olha aí que linda. Tem até lá nos Solares também dela. Tem mais dela lá. Aliás, eu não sei se a parte tem dela lá. Eu não reparei. Mas se a parte não estiver, na hora que eu subir, eu vou pegar uma muda dessa planta para a parte. Ela fica na beira da rua aí. Ela está um pouquinho sufocada, porque nasceu um pé de pimenta aí. Mas ela é linda. E ela aguenta sol, aguenta chuva. É uma planta que está bonita o ano inteirinho. Foi daqui que eu te peguei essa planta. Entendeu? Não sei se essa planta aqui é igual a planta que a Rita lá de Itaguaí me deu. Ela não está bonita aqui na rua, mas ela fica muito bonita. Pézinho de goiaba. Agora nós estamos chegando, sabe aonde? Na posada onde eu trabalhei, gente. Mas eu vou mostrando mais coisas. Já estamos chegando. Ah, e aqui ela já está mais bonita, meus amores. Aqui ela já está muito mais bonita, a planta. Olha a nossa. A lata verdinha assim. Quando a gente botar no quintal, ela vai ficar linda assim. Ela vai ficar mais bonita ainda. Né? Essa casa aí está vendendo um tempo. Parece que já vendeu. Olha a entradinha dela na parte de baixo. Que coisa mais linda. É linda as casas. Agora eu vou mostrar. É o fundo da posada, tá, meus amores? Porque a posada mesmo, a frente dela, a entrada dela é lá pela frente. Mas como eu já morava nesse canto aqui, eu entrava por esse trilho aqui e já saía. É tipo uma... É uma pousada. Tem muito verde. É muito bonito aí pra dentro. É aqui, ó. Eu entrava por aqui pra esse portão. Daqui eu já saía, sabe? Hoje na lavanderia. Mas aí daqui eu já entrava pra pousada. Aquela casa ali em cima que vocês estão vendo ali, ó. É do caseiro, ó. É do caseiro da pousada. Porque esse caseiro da pousada aí, o Carlito, ele já trabalha há muitos anos. Desde quando ele casou, ele trabalha com médico aqui da cidade. Essa pousada é de um médico e de uma psicóloga. Ele é médico, dono da pousada, e a esposa dele psicóloga. Então, eles montaram uma pousada. É uma pousada só de idoso. É tipo um hotel de idoso, né? Aí eles moram aí os idosos. Muito boa essa pousada. Pousada boa. Pousada paga bem a gente. Paga bem, tá? Era tão bom trabalhar nessa pousada. Aqui, eu sei que no começo, hoje em dia, acho que tem máquina de bater. A hora que você entrou e a hora que você saiu. Mas na época que eu entrei aqui, você podia assinar no caderno, numa folha, as suas horas extra. E o patrão chegava no final do mês, te pagava tudinho. Te pagava o seu salário, te pagava a sua hora extra. Um lugar muito bom. Prosperei muito. Eu comecei a prosperar muito nessa pousada aqui, quando trabalhei aqui. Muito bom. Muito bom essa pousada. Aí tem vários idosos, me divertia muito. A gente trabalhava bastante, porque tem bastante serviço. Mas a gente se divertia muito. Aqui que eu falei pra vocês, nessa pousada aí, se der pra gente ir em frente dela, eu vou mostrar pra vocês, nessa pousada aí que eu falava. Que eu trabalhava na lavanderia. Tem um caminhão fazendo barulho. Eu acho melhor... Já chegamos na estrada. Eu vou esperar passar esse barulho aqui pra continuar gravando. Estamos na principal. Na estrada. Saímos do solário e já estamos na principal, na rua. Olha aqui. Viu quantos minutinhos? Minutinhos. E eu vim gravando desde a hora que eu saí de lá, até aqui. Pra vocês verem que não gastam dez minutos de casa, até aqui na principal. Olha aí o ônibus. O ônibus vai passando, tá vendo? Aí. Vamos andar mais pra ali, que eu gostaria de mostrar a frente da pousada pra vocês e contar um pouquinho da história dessa pousada que eu trabalhei. Gente, caminhamos mais um pouquinho sobre a estrada aqui, mas eu não quis passar lugar que tivesse muito barulho pra gravar pra vocês. Tá vendo esse bairro aqui em cima? Desceu a estrada, o bairro lá em cima. É o Santa Bernadette. Lá em cima, meus amores. Quer ver? Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês o negócio. Tem um prédio verde lá longe. Tá vendo o prédio verde? Lá tem uma moça que vende só tênis. Tênis bons. Tudo cinquenta reais o par. Esses tênis bons, tênis de raça mesmo. Tudo cinquenta o par. Acho que é imitação, mas é tão perfeito. E confortável o tênis, tá? Cinquenta reais. Aí eu tenho ela no meu grupo, do WhatsApp, ela tá sempre mandando foto pra mim de coisa nova que chega. De... Mandando foto de novidade de tênis que chega. Então... É... Deixa eu ver daqui, acho que dá pra ver melhor. Uhum. Ih, daqui não dá pra ver não, meu amor. Mas, amor, lembra dessas plantinhas lá nos solares? Eu cultivava. Eu cultivava nos vasos essa plantinha aqui, ó. Lembra que os outros falavam comigo? Dona Rúbia, a senhora tá cultivando essas plantinhas de mato no vaso. E ficava bonita, tadinho do céu. Que calor. Gente, o cachorro tá tão gordo. As crianças tão mostrando. O cachorro tá gordo, tadinho. O cachorro não tá aguentando nem latir de tão gordo. O cachorro tá gordinho, gordinho, gordinho. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouco da parte da pousada. Quer ver? Eu vou botar de frente pra vocês verem. Dizem que faça barulho de carro aqui, com o movimento de carro que é grande. Tá vendo que eles matam lá em cima, meus amor? Tá vendo? Aquilo tudo ali em cima é a pousada que eu trabalhava. Ó, isso tudo aí, ó. Isso tudo aí em cima é a área da pousada que eu trabalhava. É o penúltimo emprego que eu tive antes do YouTube. Eu tive esse emprego aqui, né? Tive esse emprego aqui. Depois que eu saí da depressão, eu tive dois meses de depressão, né? Depois que eu saí foi o primeiro trabalho que eu tive depois da depressão. Gente do céu, eu entrei aqui com medo, orando muito, pedindo a Deus pra me dar força. Com medo de trabalhar pra me reabilitar de novo no trabalho. Voltar a minha vida ativa, trabalhando, vida normal. Por isso que eu falo com vocês, meus amor. Vocês que têm depressão, vocês têm que ter muita insistência pra retomar a vida de novo, pra voltar. Pra voltar à vida normal, tem que ter muito esforço. Então, esse lugar aqui pra mim foi... Foi... Como que é a palavra? Um bálsamo, né? Pra mim voltar ativa depois da depressão. Muita natureza, muito verde. Então, eu subia aqui, eu passava pelo aquele caminho lá. Na entrada que eu mostrei pra vocês, lá atrás da pousada, eu já entrava no meio de muito verde, né? E, às vezes, eu saí até de casa um pouco mais cedo pra me sentar num banquinho que tinha no meio do caminho. Num lugar que tinha muita natureza pra respirar o ar das plantas, das coisas. Então, vinha desde aquele portão que eu mostrei pra vocês da rua de terra lá, andava esse pedaço todo aqui pra chegar cá na frente, que é a pousada. Eu vou mostrar pra vocês. Depois teve muita obra aí. A pousada já aumentou muito depois que eu trabalhei aí, depois que eu saí, né? Aumentou muita obra aí. Isso tudo aí é a parte dela. Isso tudo aí é a parte dela. Entendeu? A entrada dela é ali. Aonde tá essa árvore laranja. Tá? Eu, às vezes, entrava por lá, mas se lá é tipo assim, domingo, que o caseiro tava de folga, ele mantinha ela trancada. Então, final de semana, eu entrava por aqui. E a igreja é justamente em frente à pousada. Quero mostrar tudo pra vocês. Ai, ai. Pena que não dá pra fazer a colheita. O pé de abacate chega a estar pesado de abacate. O pé de abacate tá arriado de abacate. Tem mais de cem abacate num fecho. Tá cheio de abacate. E abacate grande, tá? Esse abacate é uma delícia. Tá cheio. Todos eles, cheio de abacate. Esse aí, aquele lá de longe, tudo cheio de abacate. Aí, quer dizer, eu saía daqui, daqui da pousada no... Vinha pra cá. E aqui em frente... Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês que hoje em dia não deve ser mais aqui. que a igreja mudou daqui. A igreja mudou mesmo. A igreja era essa porta aqui, ó. Que hoje não é, mas a igreja aqui já mudou. A igreja saiu daqui, foi pra outro lugar, mas a igreja era aqui. Nessas duas portas aqui era a igreja. Hoje em dia é outra coisa, é outro comércio. Ai, que coqueirinho bonito pra nossa casa. A igreja era aí. Então, eu já tava assim, ó. Isso tudo aí, ó. Isso tudo aí é a pousada, ó. Aí, tudo é a pousada. Aí, em cima. Sobe de carro lá, tá, meu amor? Lá, sobe de carro. Gente, olha no final daquela casa ali, um pé carregadinho de pocã, no final do muro, ó. Carregado de pocã, de longe assim. Tá parecendo que é pocã. Peraí. É pocã mesmo. É pocã ali. Tá dando pra ver no final do bico desse muro branco aí, pocã. O pé carregadinho. Que jardim bonitinho. É pocã. Tchau. 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 O que é isso?